Então, hoje vamos começar uma fase diferente deste curso. Nós, na semana passada, vimos as peças básicas para programar. Portanto, essencialmente, o que vocês precisam de saber para programar em Python são quatro coisas. É as variáveis, as funções, os ciclos e as condições. Portanto, são só mesmo aquelas quatro construções, o resto é ir juntando as peças. Mas como essas peças são muito elementares, para fazermos alguma coisa com isso, temos de juntar várias e depois, enfim, escrever algum código. Hoje vamos começar a ver como é que nós podemos usar peças já feitas, portanto, códigos já feitos em bibliotecas que temos acessíveis, que nos vão simplificar o código que nós temos de escrever. Não simplificam propriamente o problema, e isso é uma coisa que vocês vão também notar. Nós começámos logo com problemas ao nível de complexidade, que é realista vocês terem de resolver, se quiserem resolver problemas mesmo com o comportamento de dados e assim. Portanto, não começámos a simplificar a coisa, que é também para terem uma ideia de qual é que é o alto. Se conseguirem fazer coisas a esse nível de complexidade, têm já uma capacidade grande para resolver muitos problemas diferentes, que realisticamente vocês vão enfrentar. Agora, vamos ver outro aspecto aqui, que é, se nós conseguimos encontrar partes do nosso problema que já têm uma solução implementada por outras pessoas, e há muitas coisas de standard que já existem, vale a pena ir olhar a documentação, ver como é que essas soluções funcionam, porque depois simplifica, não o problema em si, mas a forma como nós os resolvemos, porque já temos peças pré-fabricadas para resolver. E agora, de manhã, vamos ver umas peças importantes, o NumPy e o SciPy, para processamento de dados numéricos. Portanto, vocês têm dados que são só tabelas de números, o NumPy é bastante útil para isso, porque permite simplificar operações com vetores, matrizes e distribuir operações por muitos elementos, e o SciPy tem a parte de computação científica de ajuste de modelos, estatísticas e assim. Portanto, muitas coisas comuns que se tem de fazer com dados numéricos já estão implementados, é questão de irem ver como é que as funções estão lá. Então vamos começar pelo NumPy, que é uma biblioteca numérica para Python. Se alguns de vocês já usaram MATLAB, o NumPy faz basicamente aquelas partes todas das matrizes do MATLAB. É um pouco mais flexível, tem um pouco mais de coisas, mas a ideia básica é essa. Então, o que nós temos no NumPy, temos objetos que representam vetores, matrizes, vetores n-dimensionais, que podem ser de uma dimensão, duas, três, o que vocês quiserem. Funções que pudemos aplicar sobre esses vetores, por exemplo, calcular a média de uma matriz, calcular a média da matriz por linha, por coluna, etc. Isso já está tudo implementado, é só ver uma documentação como usar. e toda a parte da álgebra com esses vetores e com essas matrizes. Nós precisamos de multiplicar uma sequência de números, elemento a elemento, por outra sequência de números. Conseguimos fazer isso de uma vez com estes objetos. Portanto, eu vou dar aqui alguns exemplos básicos de como usar o NumPy, depois vamos ver um exemplo de aplicação, mas o que eu vou mostrar é apenas um subconjunto do que podem fazer. Depois, conforme o problema que vocês tenham de resolver, convém olhar a documentação, ver os exemplos e assim, e adaptar. Portanto, a ideia principal é terem noção de que existe isto e que podem usar, porque está, no caso do Anaconda, já bem instalado. Se vocês quiserem fazer outra instalação de Python, isto é uma biblioteca, são bibliotecas grátis e disponíveis no NumPy. Uma função que dá bastante jeito no NumPy é esta do Array. Tipicamente, usamos esta convenção para importar, importe NumPy, portanto importamos o módulo todo, porque podemos usar várias coisas do NumPy, para não estar sempre a escrever NumPy, muita gente usa este alpunho NP, porque depois é mais prática só pôr NP antes de qualquer função do NumPy. E este, o Array, devolve um objeto que representa um vetor n-dimensional, ou uma matriz n-dimensional de números. Se receber uma lista, que só tem uma dimensão, vai devolver um Array com uma dimensão, portanto um vetor, e a vantagem disto é que, ao contrário da lista, este objeto implementa muitos métodos para fazer operações algébricas, para fazer operações com outros vetores, e assim. Então, nós podemos fazer algo deste género. Podemos fazer uma multiplicação deste Array, um 2-3-4, por um Array 2-3-4-5, e ele vai fazer a multiplicação elemento a elemento. Portanto, vai fazer o 2 com 1, o 3 com o 2, o 4 com o 3, e darmos o resultado a ciclo. Portanto, se quisermos fazer operações com conjuntos de números, não precisamos de estar a fazer ciclos. Podemos também fazer operações entre Arrays de tamanhos diferentes. Vou explicar um bocadinho melhor como é que é estas regras de broadcasting, mas um caso simples de perceber é quando fazemos a multiplicação de um vetor, ou de uma matriz, por uma constante. Aí ele vai distribuir a operação por todos os elementos do vetor. Portanto, é fácil fazer este tipo de coisas, mudar a escala dos valores, ou algo assim, etc. Outra coisa que podemos fazer com os Arrays, é indexar os elementos que nós queremos com Arrays, com vetores de booleanos, de verdadeiros a falsos. E podemos também criar estes vetores, distribuindo uma comparação com todos os elementos do vetor que temos. Por exemplo, A menor que 3, o A é este vetor aqui, 1, 2, 3, 4. Então vamos devolver um vetor com verdadeiros para todos os elementos de A que sejam menores que 3, e falso para todos os que não sejam. Portanto, conseguimos fazer esta comparação de uma vez com todos os elementos. E depois, podemos até usar isto como um índice no A, e obter apenas os elementos que nós queremos. Por exemplo, obter apenas os elementos menores do que 3. Vamos ver alguns exemplos de I mais tarde. Portanto, temos as comparações que distribuem, as operações algébricas também, a divisão inteira, a divisão normal, que dá os fracionários. E podemos também converter entre os tipos de valores que estão guardados no vetor. Por exemplo, neste caso, este vetor A foi criado com números inteiros. Portanto, o tipo de valores que está lá guardado, podemos ver aqui no datatype, detype do vetor, o tipo de valores é este de inteiros. Se nós quisermos, podemos obter os mesmos valores convertidos no nosso tipo. Por exemplo, aqui, float. Nós queremos este vetor do tipo float. E ele vai converter para os fracionários. Portanto, podemos fazer este tipo de manipulações com os vetores de números. Há aqui mais documentação sobre isto, sobre o NumPy, que vocês têm online. Eu vou agora explicar um bocadinho como é que funcionam operações entre vetores de tamanhos diferentes. Portanto, estas regras de broadcasting. Mas vocês depois podem ver mais detalhes e exemplos aqui. De qualquer forma, este é aquele tipo de coisas que, quando vocês têm um problema concreto, como é que se faz alguma coisa em Python, é ir ao Google e veem logo exemplos. Portanto, esta será a forma mais prática de resolverem qualquer problema. A única coisa que precisam, antes de conseguir resolver assim, é aquele conhecimento básico para perceber o código que está lá. Para conseguir compreender o que é que está ali a acontecer. E isso, basicamente, é o objetivo do curso. É dar-vos o conhecimento necessário para poderem depois ir à procura de exemplos e adaptar ao vosso código. Então, a regra, quando nós queremos fazer operações, por exemplo, deste gene, entre vetores diferentes, é comparar as dimensões deste array, que podem ser multidimensionais, que podem ser 3, 4, 5, n dimensões, começar a comparar da última, até que gaste todas as dimensões de um deles. Se o comprimento nessa dimensão for igual, é fácil de não fazer a correspondência. Ou se for só um, for só um comprimento de um, não houver mais elementos e ele distribui por todos. Portanto, estas são basicamente as regras. Começando pela última de uma dimensão, até à primeira, vai encaixando, desde que tenha o mesmo comprimento nessa dimensão, ou que algum deles passe a ter uma dimensão de um, aí distribui por todos. Vamos ver aqui os exemplos. Podemos criar uma matriz, que será um array bidimensional. Neste caso, estamos a criar a partir de uma lista de listas. Isto será um exemplo comum. Se vocês estiverem a ler informação de algum lado, podem ir acrescentando uma lista de listas, como nós fizemos na aula passada em vários exemplos, e depois passar isso para aquela função array do NumPy, e obtém esta lista de listas como uma matriz bidimensional. Portanto, isto tem duas linhas, quatro colunas. Nós podemos criar uma matriz, esta matriz 2, por exemplo, que tem duas colunas e quatro linhas. Neste caso, temos listas de dois elementos, não, desculpe-lhe, tem quatro linhas. Temos quatro listas de dois elementos cada uma. Portanto, cada uma destas listas representa uma linha. Quando tem dois elementos, fica com duas colunas. Uma vantagem em relação a ter isto como lista de listas, é que nós agora podemos indexar os elementos da matriz nas várias dimensões da matriz. Por exemplo, se eu disser este mat 1 com 1 no primeiro índice, vírgula, dois pontos, estou a dizer que quer a segunda linha, a primeira linha tem índice zero, e nas colunas quer todas. Portanto, ele vai mudar a segunda linha como um vetor unidimensional. Se eu disser assim que quer todas as linhas e a segunda coluna, então vai mudar um vetor unidimensional, mas com a segunda coluna da matriz. Portanto, uma vantagem das matrizes do NumPy é que nós podemos indexar blocos, partes da matriz com aqueles índices. Estes índices são slices também, como nós vimos nos exemplos das listas, das strings, portanto, podem usar o passo para fazer de dois em dois, de três em três, podem inverter a ordem, enfim, tudo isso funciona aqui, mas podemos diretamente aceder a todas as dimensões da matriz ao mesmo tempo. Podemos também calcular a transposta, no caso, neste exemplo, estou a usar este atributo T maiúsculo, que me dá a transposta da matriz. Se tiverem matrizes com mais do que duas dimensões, podem especificar quais são os eixos em que vai calcular a transposta. Porque em duas dimensões só há uma transposta, mas se houverem várias, podemos especificar onde é que vai fazer esta operação. Agora, se quisermos multiplicar uma matriz por outra, esta operação de multiplicação nestes arrays assume que vai ser elemento a elemento, portanto, é preciso conseguir encaixar as matrizes. Então, não conseguimos multiplicar esta por esta porque não tem as dimensões iguais. A transposta é o passar as linhas para colunas. No caso de duas dimensões, é simplesmente passar de linhas para colunas. Portanto, se eu fizer a transposta desta, eu vou ficar com a matriz assim, como se estivesse a reletir aqui pela diagonal. Então, vou ficar com esta primeira coluna, vai passar a ser a primeira linha, e a segunda coluna vai passar a ser a segunda linha. e ela vai ficar virada. Portanto, se eu fizer a transposta desta matriz, a primeira coluna, 1, 3, 5, 7, vai ficar ali em cima, como primeira linha. E a segunda coluna vai ficar aqui como segunda linha. Se eu pegar agora nesta matriz, posso multiplicar por aquela. Elas têm a mesma forma, e aquelas regras de broadcasting funcionam assim. Então, o que o NumPy vai fazer neste caso, é multiplicar este 1 por este 1, depois este 3 por estes 2, e manter a mesma forma e fazer estas operações todas. Portanto, fico com esta matriz aqui. Mas eu não preciso de fazer estas operações só entre a rate com o mesmo tamanho, com a mesma forma. Desde que cumpra estas regras do broadcasting, que é conseguir alinhar da última dimensão até à primeira. Então, eu posso fazer algo assim. Por exemplo, quero dividir esta matriz por esta lista. Como a matriz é um objeto, é um array do NumPy, eu até posso pôr aqui simplesmente uma lista, porque este objeto sabe como fazer a operação com a lista. Então, isto é um vetor, é um conjunto unidimensional. A lista só tem uma dimensão. Mas tem 4 elementos. E na última dimensão desta matriz, que são as colunas, também tem um comprimento de 4. Portanto, o que o NumPy vai fazer aqui é aplicar esta operação a cada linha da matriz. Vai alinhar na última dimensão, que é as colunas, e então vai dividir este 1 por este 1, o 2 por este 2, o 3 por este 3, o 4 pelo 4, e depois vai fazer a mesma coisa na segunda linha. Portanto, vou obter isto. A primeira vai ser tudo 1, porque isto é igual à primeira linha, e a segunda vai mudar estes resultados da divisão por estes valores. Aí dava erro, porque ele não conseguia alinhar. Portanto, ele precisa de saber como é que vai fazer a correspondência entre cada um deles. Se isto fosse só um valor, ele sabia que tinha de distribuir por todos. Sendo 4, consegue também alinhar com a última dimensão, ele vai sempre começando pela última dimensão, e depois repetir isso para todas as linhas. Mas se fosse 3 ou 5, não conseguia, porque não sabia. 2, não, não, também não. Porque se tiver 2, ele não sabe com quais é que há de ser. Agora, o que poderia dar é que isto fosse uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. Aí também dava, porque conseguia encaixá-los todos. Tem de ser igual, ou então igual a uma das dimensões, quando comparamos da última para a primeira. Portanto, a regra basicamente é esta. Começando da última dimensão, tem de ter ou o mesmo comprimento, ou um comprimento de 1. E aí repete-se por todos. E esta é a regra que ele usa para o broadcasting. Podemos também indexar elementos dos nossos abertos? Sim. Não, não, porque ele vai da última dimensão. A última dimensão são as colunas. Aqui, não é? Primeiro... Não, não. dava logo erro. Portanto, se aqui tivesse um comprimento de 2, dois elementos, ele ia à última dimensão desta matriz e via que tinha um comprimento de 4. Porque a última dimensão é as colunas. E então dava logo erro, porque não conseguia saber a que colunas é que aquele correspondia. Ok? Mas, se tu quisesse fazer isso, como tem duas linhas, se tu quisesse aplicar isto, se tivesse uma... com dois, exato, era a transposta, aplicava e depois a transposta outra vez. E aí ele sabia o que é que estavam a fazer. Ok? Então, outra coisa que podemos fazer também, que é bastante útil com estas matrizes do NumPy, é indexar elementos da matriz com vetores de booleanos. Vetores ou matriz. Portanto, as regras agora de encaixar funcionam da mesma maneira. Vamos supor que temos este array aqui, de 0 até 9, e podemos criar um array dos maiores que 4. Portanto, vamos comparar este com 4, e isto vai-nos dar um vetor de booleanos, que tem verdadeiros em todos os que forem maior que 4, e falso nos que não forem. Podemos ter aqui uns menores que 8, é a mesma coisa, e agora podemos ir buscar do nosso vetor aqueles elementos para os quais há lá um verdadeiro. Portanto, podemos indexar elementos de um vetor, ou de uma matriz, por vetores de booleanos, na condição apenas que o número de elementos neste vetor de booleanos, seja o mesmo número que na dimensão que nós estamos a indexar. Portanto, ele tem de conseguir encaixar, saber a que elemento é que corresponde cada verdadeiro ou falso. Mas se isso acontecer, então nós conseguimos extrair apenas aqueles que têm os valores verdadeiros. Portanto, aqui temos os que são maiores que 4, aqui temos os que são menores do que 8, temos também esta função do NumPy, temos o Logical Ant, o Logical Or, o Logical Not, e assim, que pega num vetor de booleanos, ou dois vetores de booleanos, neste caso do Ant, e faz a conjunção elemento a elemento, e dá-nos o resultado. Portanto, se nós quisermos, do nosso Array, a conjunção deste maior de 4 com este menor de 8, temos aqueles que cumprem as duas condições, e estão entre o 4 e o 8. Portanto, desta maneira, nós podemos manipular os nossos dados, extrair a informação que queremos. Então, vamos ver um exemplo com alterações climáticas. Eu vou mostrar aqui, vamos fazer aqui umas brincadeiras com os dados de temperatura de vários países. A ideia não é mostrar-vos como é que se faz os análises de alterações climáticas, porque eu não percebo nada disso, portanto isto é tudo inventado, só estamos usando os dados. O objetivo é simplesmente mostrar-vos como fazer este tipo de coisas. Por um lado, ir buscar informação que esteja acessível remotamente, num servidor, e depois, por outro, fazer este testamento dos dados com o NumPy. Então, temos aqui uma API, uma interface para aplicações no site World Bank, que tem, enfim, o URL é um bocado grande, vocês têm aí depois no exemplo, no código, mas acaba aqui nesta parte, country, etc., o year, e depois tem o código do país, o código de três letras do país, .csd. Se vocês forem a este URL com o código do país, aparece isto no browser, que é simplesmente uma tabela de texto, com o ano e os dados, os valores da temperatura, e tem, desde 1901 até 2012, a temperatura média no país. E podemos ver isto para vários países, basta pôr lá o código de cada um deles. uma forma de ir buscar, há várias bibliotecas para ir buscar dados à internet, e se quisermos fazer coisas mais publicadas, algumas melhores do que esta, mas esta é mesmo muito básica e fértil para o que nós queremos fazer aqui, que é este, nesta URL-LIMP, há um módulo chamado request, e este tem uma função, URL-Open, que permite abrir um recurso remoto por um URL, como se fosse um ficheiro. Portanto, é o equivalente ao Open que nós usámos para ler os ficheiros, só que, em vez de estar a ler um ficheiro local, está a ler uma página da internet. Então, nós vamos usar este URL-Open, este é o URL completo daquela API, portanto, começa aqui, Climate Data API, World Bank.org, etc. Eu parti isto só em duas linhas para não sair aqui do slide, mas vocês, no vosso código, podem ter isto tudo numa salinha. E agora, vamos fazer uma função que vai buscar os dados ao site e vai devolver-nos uma matriz do NumPy com duas colunas, uma com o ano e outra com os valores de temperatura, que isto é o mais prático depois para utilizar. Agora, lembrem-se que toda aquela parte que nós vimos na semana passada, abrir o ficheiro, ler as linhas, fazer o parque e assim, esse tipo de coisas é importante porque às vezes vocês têm formatos de dados que não dá para encaixar diretamente em nada que já esteja feito e convém saber em como fazer isso. Mas a maior parte das vezes há um formato qualquer standard e é prático usar as bibliotecas que já existem. Neste caso, no NumPy, temos uma função GenFromText, GenFromTxt, que recebe ou o nome do ficheiro ou um objeto daqueles de acesso ao ficheiro como nós obtemos com o Open e podemos especificar, isto é uma data de argumentos, mas podemos especificar coisas como qual é o separador, o delimiter entre os dados que temos, quantas linhas de cabeçalho é que a tabela tem que nós queremos saltar, por exemplo, ali, YearData, isso não são números, portanto, queremos ignorar estas. Enfim, outras coisas que vocês podem pôr aqui. Mas o que isto faz é simplesmente, se este texto for uma tabela regular, portanto, sempre com o mesmo número de elementos por linha e sempre com números, esta função faz o parting todo e converte isto numa matriz. Como este URLOpen já nos dá um objeto deste tipo de acesso ao ficheiro, que esta função também pode usar, portanto, esta função tanto poderia estar a ler de um ficheiro do disco, como do recurso de remoto, basta juntar as duas coisas e obtemos logo a matriz. Portanto, aqui, o que vamos fazer é usar o URLOpen para este URL, vamos acrescentar aqui o código ISO do país que nos é pedido na função e .csv porque é sempre a terminação aqui do URL. Com este URLOpen vamos obter um objeto que nos dá um acesso semelhante ao acesso ao ficheiro, mas àquela página e agora damos isto ao jantz.t e especificamos que os valores estão separados por vírgula, ali no delimita, e que queremos saltar uma linha de caputais, porque é aquela que ficou o ano e data. E desta forma lemos aqueles números todos para uma matriz de NumPy e devolvemos este resultado. Portanto, o que é que é preciso saberem para fazer este tipo de coisas? Por um lado, estas coisas básicas de fazer a função, lidar com as variáveis e fim, aquilo que vimos na semana passada. Depois, há duas opções, ou fazem isto manualmente, porque se vocês tivessem uma coisa deste género conseguiam ler as linhas, parar pela vírgula e assim, se for necessário podem fazer isso, ou então, usam uma função já pré-fabricada que têm na biblioteca, veem como é que ela funciona, ajustam os parâmetros e uso. Agora, nós podemos também, muitas vezes, já agora isto é uma dica, se vocês estão a usar dados que acedem remotamente da internet, pode ser útil descarregá-los todos primeiro e depois desenvolver o código, porque nós estamos sempre, cada vez que queremos testar qualquer coisa, estamos a buscar os dados da internet, não só demora mais tempo como arriscamos a ser banidos do servidor que eles recebem muitas vezes, porque do lado do servidor que estão a receber o mesmo pedido do mesmo sítio muitas vezes, aquilo é desconfiado e então podem temporariamente bloquear aqueles pedidos. Portanto, pode ser útil descarregarem primeiras coisas para o vosso disco e depois trabalhar com eles lá. Então, vamos criar outra função que vai fazer a mesma coisa, ler o que nós temos, mas de um ficheiro que temos no disco, em vez de ser do recurso de moda. Portanto, será a mesma coisa aqui, gerar a partir do texto, com o mesmo delimitador, etc. Vamos assumir que o ficheiro é exatamente assim, mas em vez de usarmos o URL Open para ir buscar lá o ficheiro, nós vamos simplesmente criar o nome do ficheiro e damos o nome do ficheiro a esta função. Podemos fazer isto porque esta função verifica-se se o primeiro argumento for uma string e então aí, nesse caso, abre esse ficheiro e lê. Se o primeiro argumento for um objeto do tipo de acesso ao ficheiro, então ele vai usar esse objeto e ler a partir daí. Portanto, podemos pôr aqui como primeiro argumento ou o nome do ficheiro ou o objeto. Por isso, desta maneira, nós temos duas funções que são partidas, mas que fazem coisas diferentes. Uma recebe o código do país e vai buscar os dados ao servidor. Outra recebe o código do país e lê o ficheiro que nós temos no disco. Agora podemos também, para poder descarregar os dados todos que nós temos, podemos criar uma função auxiliar que recebe o código do país e simplesmente escreve num ficheiro o que vem aqui na página. Não precisa de estar a ver o que é que é com o instante ao ficheiro. Então podemos fazer esta função aqui para gravar a partir do URL recebe o código do país. Vai buscar, usa aqui o URL Open daquele site. Portanto, este base URL é aquele que nós temos aqui. E agora, como isto, o que isto devolve é um objeto partido com aqueles dos ficheiros que nós recebemos com o Open, vamos usar aqui o método Read para ler todos os bytes que são enviados pelo servidor. Então agora temos um bloco de bytes, vamos abrir um ficheiro para descarregar isto, portanto, podemos aqui Open com o W e vamos dar a este ficheiro o nome, que é o código do país, mais .csb. Este csb é o comma separated values, é o típico destes ficheiros que eu aviso. E agora vamos escrever este conteúdo que nós descarregámos, este conjunto de bytes que nós descarregámos. Agora aqui há um pequeno detalhe e nós não vamos entrar muito nisto, mas se vocês processarem ficheiros de texto ou assim, podem ter problemas com a codificação do ficheiro. Porque o ficheiro é sempre uma sequência de bytes, 0 a 255. Mas há muito mais do que 255 caracteres. Quando nós temos acentos, quando temos cirílico ou coreano ou assim, enfim, há imensos caracteres diferentes que têm de estar lá codificados. E então há esquemas de codificação para incluir esses caracteres e conseguir, usando vários bytes, especificar letras especiais. Infelizmente, por razões históricas, esses esquemas de codificação foram sendo criados para diferentes países e assim. Então temos sistemas de código para Portugal, para a Europa Ocidental e assim por diante. E depois há uns que são universais. Por exemplo, o UTF tem uma tabela enorme que dá para tudo. Se vocês tiverem as coisas em UTF-8, não há problema porque esse é o default do Python. Portanto, desde que seja assim, funciona bem. Mas pode acontecer que vocês leem um ficheiro de texto e aparecem uns acentos que estão todos mal ou assim. Aí tem de ir ver como é que ele foi codificado. Pode ser com um code page do Windows para Portugal, pode ser uma coisa qualquer assim dessas. e aí vamos ter de usar outros esquemas de codificação para converter no que nós queremos. Portanto, isso é apenas, dou apenas o aviso disso e depois se tiverem um problema particular desses, posso dar uma ajuda um pouco mais em detalhe. Mas neste caso, também é para explicar que o que nós recebemos aqui do URL Open, que é o Read, é uma sequência de bytes. O que nós queremos escrever ou o que o write deste ficheiro está à espera é que isto seja um ficheiro de texto e então está à espera de receber uma string e não um conjunto de bytes. E esse string pode ter de usar vários bytes para codificar alguns caracteres especiais. Então nós podemos usar este, o decode, aquilo está tudo codificado naquela sequência de bytes, vamos descodificar para uma string em UTF-8 e gravar isso no ficheiro. Portanto, quando vocês estão a lidar com consequências de bytes não é exatamente o mesmo que as strings e então têm de indicar ao Python qual é o esquema de codificação que vão usar ali. Sim. Esta serve para abrir o ficheiro para a escrita. Este é o ficheiro onde nós vamos escrever. Portanto, estamos a ler do servidor a criar um ficheiro no disco e a escrever para lá. E depois fechamos o ficheiro aqui. Por isso, o que esta função faz é simplesmente recebendo o código do país vai buscar os dados do servidor cria um ficheiro com esse código .csd que escreve os dados ali. Então agora, o que podemos fazer é que temos aqui uma lista dos países que queremos, Portugal, Espanha, França, Alemanha, etc. E para cada código nesta lista vamos chamar esta função e ela vai copiando tudo do servidor para o disco. Isto pode ser útil vocês fazerem algo deste género antes de começar a desenvolver o resto porque tem os ficheiros localmente para testar. Mas quando as coisas estiverem todas a funcionar vão a funcionar com os dados da internet ou assim. Ok, então temos duas funções uma que vai buscar ao servidor outra que vai ler do disco temos aqui um auxiliar para copiar já tudo para o disco agora podemos é abstrair um pouco disto que é para quando estivermos a trabalhar com o nosso programa a partir deste momento não estarmos preocupados em saber se veio do disco ou se veio do servidor portanto faz então podemos criar aqui uma função de intermédia que simplesmente lê a temperatura a partir do código do país mas gera toda esta questão se vai buscar ao servidor ou se vai buscar ao disco e para isso dá jeito de criar uma função que tenha um parâmetro com um valor por omissão nós podemos fazer isto no Python se nós criarmos aqui este parâmetro online onde vamos receber um verdadeiro ou falso se ele for verdadeiro então vamos buscar a temperatura ao servidor usamos a primeira função se for falso vamos buscar a temperatura ao disco mas podemos fazer de maneira que o utilizador não precise de indicar este parâmetro portanto se ele não estiver a pensar no assunto não nos diz se quer ir buscar ao servidor ou não então nós vamos assumir que quando não nos dizem nada é para ir buscar os dados ao servidor e é isso que acontece ali no online igual a true se esta função for chamada com dois argumentos o primeiro é posto neste parâmetro o segundo é posto neste se for chamada só com um argumento é posto neste parâmetro iso-coast e o segundo assume-se que é true portanto há ali um valor que o Python pode usar no caso do argumento estar omisso então agora podemos usar esta função a partir de outros por exemplo esta aqui agora vai buscar os dados de vários países e for numa só matriz com os anos e todas as temperaturas recebe também aquele parâmetro tem também este parâmetro de receber aquela booleante se vai buscar ao servidor ou não e simplesmente manda isto para o outro portanto esta função agora não quer saber se os dados vêm do servidor ou não e funciona nos dois casos simplesmente passa à outra função aquele valor do online em que nós indicamos de onde é que queremos que vá buscar os dados aí depende se ele tenta ler do disco e não dá dá o erro file not found se não houver rede dá um erro do RL open para o código sim neste caso sim porque não estamos a capturar o Python quando tem a ser de discussão cria um exception como nós vimos na aula passada naquele dicionário se nós não capturamos coltry e accept então para o código se nós quisermos como vimos por exemplo naquele exemplo em que faltava o PIB da Alemanha em 1960 pusemos aquilo num bloco try and accept e dissemos que se houver aquele erro então ignora e passa ao próximo portanto podemos fazer isso nós podíamos fazer aqui por exemplo quando nós estamos a ler as temperaturas podemos fazer um try and accept e se não encontrarmos aquele ele simplesmente não põe na matriz neste caso não nos dá jeito porque se temos aqueles códigos e um deles falha é melhor ver o que é que aconteceu com o programa no outro caso nós decidimos simplesmente não aparecia a bolinha e pronto portanto aqui o que vamos assumir é que os ficheiros estes ficheiros têm sempre os mesmos anos pelo menos é verdade nessa base de dados portanto isto pode não generalizar para outras mas neste caso vamos assumir que os anos são sempre os mesmos em todas as tabelas e então o que vamos fazer é vamos pescar a temperatura do primeiro país que vem aqui na lista este isocode será uma lista deste género com os códigos de todos os países que nós queremos vamos pescar o primeiro país aqui e agora para cada um do segundo até ao fim vamos continuando pelo segundo país do terceiro etc vamos ler a temperatura deste portanto vamos pescar o código no índice e x e agora vamos fazer uma concatenação da mantriz que já tínhamos que tinha duas colunas tinha o ano e a temperatura do primeiro país e vamos concatenar com a segunda coluna da nova matriz portanto todas as linhas e a coluna de índice 1 para fazer a concatenação nós temos também de especificar o eixo em que vamos encaixar porque quando nós estamos a encaixar duas matrizes portanto podemos encaixar uma por baixo da outra ou ao lado da outra então o eixo zero é o das linhas que é a primeira dimensão da matriz o eixo 1 é o das colunas que é a segunda dimensão portanto aqui quando nós estamos a dizer para concatenar ao longo do eixo 1 quer dizer que estamos a concatenar na direcção das colunas por isso vamos pôr a nova matriz ao lado da primeira a seguir à última coluna então aqui vamos pôr a primeira matriz tem duas colunas e n linhas com os anos todos esta terá de ser uma coluna com n linhas e aqui há só um tropezinho um detalhe que é quando nós fazemos isto assim se eu quero a segunda linha todas as colunas a segunda linha é um vetor com uma só dimensão porque é só uma linha então ele vai-me trazer um vetor que só tem uma dimensão se eu quiser a segunda linha mas como uma linha de uma matriz de duas dimensões portanto preservando a dimensão eu tinha de dar ali uma lista com o 1 e na verdade eu posso pedir várias linhas da coluna se der uma lista com os índices ou várias linhas da matriz ou várias colunas portanto isso é só o detalhe que nós temos de fazer aqui que é nós queremos a segunda coluna desta matriz da temperatura mas não queremos que seja só um vetor com uma dimensão porque queremos encaixar na outra matriz então o que queremos é que seja uma matriz que tem duas dimensões mas que seja só uma matriz só com uma coluna e aí indicamos ali com aqueles parentes se tivéssemos mais colunas podíamos pôr mesmo aqui uma lista de quais eram as colunas que queríamos e vinha uma matriz também isto aqui é daquelas coisas que não vale a pena vocês memorizarem mas lembrem-se que há maneiras diferentes de ir buscar os elementos na matriz e se vocês escrevem quase que ver se depois obtêm um erro de não conseguem encaixar a matriz e tal lembrem-se que é preciso ver se as dimensões estão certas e se estão a ir buscar a parte que interessa da matriz portanto o concatenate vai receber um túculo com as várias matrizes que querem encaixar é por isso que tem ali aquele parente e aqui são estas duas e vai receber a direção na qual temos de encaixar portanto não necessitamos nada ele vai fazer pelas linhas o eixo zero quisermos fazer pelas colunas temos de avisar que é na outra direção e vai devolver uma nova matriz com as duas que nós fizemos ali encaixadas portanto esta matriz das temperaturas vai começar por ser uma matriz com duas colunas com os dados do primeiro país mas depois para cada país a partir do segundo vai ganhar uma coluna porque nós vamos fazer a confrontação e voltar a pôr na mesma variada então estamos a acrescentar as colunas dos outros países que vêm a seguir já agora notem que estamos a fazer aqui uma coisa relativamente complexa que é ir buscar os dados ao site converter tudo em matriz acrescentar as matrizes de vários países tirando aquela coluna e acrescentar todas numa só mas não precisamos de muito código porque estamos a usar aquelas peças já feitas para converter tudo em números para ir buscar as partes da matriz que queremos etc portanto poderíamos fazer isto tudo passinho a passinho convém vocês saberem novamente aquelas partes ciclos variáveis funções tudo aquilo que vimos na primeira aula mas quanto mais aprenderem nisto quanto mais investirem nisto mais fácil depois se torna juntar as peças e fazer o programa então agora depois de percorremos os países todos nós devolvemos as temperaturas bem quer dizer eu digo mais fácil mas mais fácil compreender um programa feito há aqui uma parte que nós estamos a passar um bocadinho por cima mas é aquela que pode demorar alguns anos a desenvolver que é como é que nós a partir do problema chegamos à conclusão que temos de fazer estas funções temos de fazer estes passos como é que pensamos no algoritmo para implementar isso não é uma coisa que vocês conseguem aprender em 3 dias mas se souberem olhar para as soluções que já estão feitas e ver o que é que aproveitam para o vosso isso já vos permite fazer imensas coisas porque muitas vezes estes problemas de processamento de dados não são problemas completamente novos têm muitas semelhanças com outras soluções partidas e principalmente em Python vocês encontram facilmente o código para muitas coisas diferentes portanto se conseguirem chegar a esta fase de conseguir perceber o código e aproveitar isso já é bastante útil para a maior parte das coisas o resto começar do zero e desenvolver uma solução nova para um problema diferente isso vai demorar um pouco mais tempo mas depois é uma questão de ir praticando e até conseguirem fazer isso e será tão mais fácil quanto mais familiarizados vocês estão com o problema porque notem que se isto for uma coisa que já fizeram muitas vezes à mão vocês têm uma ideia muito clara de qual é que é o procedimento e podem mandar o computador fazer exatamente o mesmo procedimento que vocês seguiam porque este tipo de raciocínio quais são os passos o que é que temos que fazer primeiro segundo e assim nós temos que ter isso de qualquer maneira mesmo que vamos fazer as coisas à mão porque isto é uma lista é uma lista destes anos todos os países que nós queremos e então eu quero que o range seja até ao último país até ao último cumprimento exato só põe o 1 porque se eu fizer o range com o cumprimento eu começo no 0 por omissão mas o 0 eu já fui buscar primeiro para ir buscar os anos então vou começar já no segundo país no indício funcionava se não tivéssemos esta não porque nós para fazer a concatenação temos que ter já uma de antes não é? o problema seria aqui eu estou aqui a concatenar com uma com o que eu já tinha antes eu podia fazer isso podia fazer uma alternativa seria tirava esta linha aqui e punha aqui uma condição se o índice for maior que 0 então faça a concatenação se não simplesmente copiava este potente portanto seria outra forma de implementar isto que era em vez de começar primeiro por ir buscar a primeira e depois começar na segunda começava logo o ciclo do 0 mas verificava se já estava na segunda ou se ainda estava na primeira mas seja como for como estamos a fazer aqui a concatenação com o que já temos antes precisamos de uma coisa antes isto é análogo àquele por exemplo calcular a soma começando com o total a 0 e depois isso manda ao total ou assim sempre que nós vamos acrescentando coisas precisamos ter um valor inicial na variada então agora nós podemos aqui só para ilustrar este problema que é quando nós temos esta matriz com duas colunas e quatro linhas se eu pedir todas as linhas a segunda coluna vou obter um vetor com uma só dimensão mas se eu pedir todas as linhas e a segunda coluna como uma lista ele vai preservar a dimensão da matriz e agora dá-me uma matriz com duas dimensões que é uma lista de listas no fundo mas só com uma coluna porque foi só aquela que eu pedi e esta lista até podia ter vários valores se nós quiséssemos várias colunas da matriz portanto isto é só um detalhe aqui para conseguimos depois encaixar a nova coluna ela tem de vir mesmo como uma coluna de uma matriz bidimensional e não simplesmente como um vetor unidimensional ok então agora temos aqui a nossa lista de países usamos esta função a country's temperature para ir buscar as temperaturas de todos os países notem que se usarmos a nossa função assim damos só a lista de países e então ela vai assumir que o online é true porque não recebeu aqui o online vai mandar um true para esta função aqui atrás que como o online é true vai buscar as temperaturas ao servidor portanto se nós fizermos isto assim nós vamos buscar as temperaturas todas ao servidor se já tivermos os ficheiros na nossa pasta de trabalho podemos pôr ali um vírgula falso e ele vai nos ler os ficheiros do disco em vez de buscar as sabidoras portanto se vocês planearem as coisas desta maneira depois é muito prático de gerir de onde é que vem a informação e conseguem desligar os detalhes de onde é que vão ler os dados de tudo o resto da parte do processamento de uma forma prática então agora vamos criar aqui fazer um plot dos países todos e para fazer isso nós precisamos dar ao plot o eixo do x o eixo do x será a primeira coluna da nossa tabela que é onde temos os anos e os valores de y nós podemos dar o resto da tabela quando nós temos o plot se no y ele ceder uma matriz ele vai assumir por omissão que as séries estão em coluna portanto se temos uma matriz com várias colunas a primeira coluna será a primeira série a segunda à segunda série e assim por diante então é isso que nós pedimos aqui todas as linhas e a coluna as colunas a partir da segunda não vamos pôr a primeira porque a primeira coluna são os anos não queremos aparecer os anos no y e agora podemos acrescentar uma legenda aqui já agora temos uma o legend vocês podiam pôr simplesmente uma lista de string com o mesmo número de elementos que tem nas séries que fizeram o plot e aí ele põe por ordem cada string associada a uma série mas também tem outras opções para a legenda portanto a maior parte destas funções do plot tem uma forma muito simples de usar precisamente porque tem muitos argumentos assim com valores por default muitos parâmetros com valores por default mas se vocês quiserem ajustar os detalhes podem dar-lhe esses argumentos portanto neste caso eu estou a dizer que quer a legenda no canto superior esquerdo quer a legenda em duas colunas o tamanho da fonte quer pequena e não quer que desenhe uma moldura à volta da legenda portanto todas estas coisas vocês podem controlar se quiserem controlar o aspecto gráfico então a legenda vai ficar ali no canto superior esquerdo em duas colunas sem moldura e a maneira como a legenda funciona é que se vocês tiverem várias férias desenhadas no gráfico basta darem uma lista com os nomes das férias todas e ele associa a cada uma o seu nome que no nosso caso é muito fácil porque nós já temos a lista com os códigos dos países de qualquer maneira pela ordem certa porque foi a ordem pela qual criámos a matriz então basta dar essa lista como nome da legenda depois podem também pôr aqui o eixo do x o eixo do y e gravar a imagem já agora aqui eu podia pôr temperatura em graus Celsius se vocês tiverem aquela diretiva que diz encoding o TF8 assim que o Spizer faz vamos criar um novo portanto esta parte aqui no início que diz coding do TF8 se preservarem isto não há problema em terem caracteres especiais no vosso código porque o Spizer sabe que aquilo vai estar codificado em TF8 se não tiver não podem pôr coisas como cedilhas e acentos e assim porque depois vai haver problemas a ler o ficheiro mas independentemente disso normalmente se usarem o Spizer vão ter sempre só se forem lá apagar é que desaparece mas independentemente disso no MatplotLiv vocês podem usar comandos do LaTeX para fazer para as legendas e assim portanto se tiverem coisas como equações fórmulas e tal pode ser muito mais prático escrever com o LaTeX se tiverem LaTeX do que tentar depois juntar as imagens aos etc e aqui para dar um exemplo disto temos o círculo de graus Celsius ali elevado portanto com aqueles cifrões para indicar que é uma expressão matemática um detalhezinho só é que sempre usarem aquela barra ao contrário do LaTeX têm de pôr duas porque nas strings do Python a barra ao contrário indica que tem um caráter especial como mudança de linha o tabulador etc portanto se querem pôr mesmo uma barra ao contrário têm de pôr duas e conta com uma isto é mais uma vez aqueles detalhezinhos que é pela prática e com o Google que depois vocês resolvem quando encontre estes estudantes portanto não tentem memorizar isto o importante de saberem é que têm a possibilidade de alterar estes aspectos nas coisas que estão fazendo no plato para ficar ao vosso gosto portanto é questão de ir ver à documentação quais são os argumentos que têm de pôr e que têm a possibilidade também de usar LaTeX no texto das legendas dos títulos e assim depois usamos o SafeFig para gravar com PNG e temos aqui o nosso gráfico isto dá bastante jeito quando vocês estão a fazer relatórios ou assim não vale a pena estarem a ver o gráfico nos fazem gravar as imagens todas e depois usam nas apresentações e tal por exemplo eu faço as apresentações em HTML em parte por causa disto porque se fizerem em PowerPoint ou Word quando vocês geram as imagens têm de ir à mão pôr no documento em HTML isto tem simplesmente referência para onde é que a imagem está no disco e se eu corro o código e gero a imagem nesse sítio a apresentação está automaticamente atualizada não tem de estar a fazer nada à mão para gerir portanto conforme vocês vão encaixando estas coisas no tipo de trabalho que fazem nas ferramentas que usam isto depois pode se tornar bastante prático porque por exemplo se vocês usarem LaTeX para fazer um relatório as imagens podem ser todas geradas na pasta das imagens e depois simplesmente compila o PDF e não têm de estar manualmente a atualizar imagens ou sim portanto se forem encaixando estas coisas e pensando assim um bocadinho mais de uma forma mais abrangente para além apenas do problema de processamento de dados depois acabam por ocupar imenso tempo nesses detalhes a minha regra pessoal é tudo o que eu tenho de fazer mais de seis vezes à mão então faço o código é melhor porque depois já é um descanso a partir daí o X é a primeira coluna a primeira coluna mas isso já vem daqui nós começamos com a nossa matriz lendo a temperatura do primeiro país e o que nos vem nos dados da temperatura desta função aqui que lê ou do ficheiro ou do site é esta matriz assim e esta matriz tem a primeira coluna são os anos a segunda coluna são as temperaturas portanto no primeiro país nós vamos ter esta matriz com duas colunas agora o que estamos a fazer aqui quando vamos ter as temperaturas de todos os países é começando do segundo vamos acrescentar concatenar à matriz que já temos só a segunda coluna desse portanto só as temperaturas então o que estamos a criar é anos temperatura do primeiro temperatura do segundo etc quando chegamos aqui ao plot vamos dizer que queremos no X todas as linhas e a primeira coluna portanto só estamos a buscar aquela coluna que foi os anos no eixo dos ífones são todas as outras colunas que são os N países que nós temos lá ok mas isso já está tudo na mesma matriz naquela table por isso obtemos aqui a primeira coluna que são os anos e aqui são os ífones de todas as outras colunas que são as temperaturas de vários países ok dependendo do estilo que vocês usam e há maneiras de controlar o estilo do plot e assim mas ele tem uma sequência de cores se vocês não dizem qual é a cor que querem ele vai seguindo essa sequência e vai pondo várias cores se quiserem controlar nesse caso podíamos fazer um ciclo fazer um plot de cada vez e para cada um deles dizer qual é a cor que nós queríamos isso é partido com o que nós fizemos na aula passada para especificar as cores dos vários países mas se fizerem assim simplesmente ele vai escolhendo as que tem lá no estilo que estiver ativo mas também também existe vocês também podem fazer outra coisa que é dizer ao plot antes de fazer o gráfico qual é a sequência de cores que querem usar eu não tenho isso de cor mas há comandos para isso podem especificar uma tabela de cores e ele vai seguindo essa lista agora nós temos aqui se nós quisermos comparar o que é que foi acontecendo ao longo dos anos não é muito fácil fazer isso aqui porque os países como estão a latitudes diferentes têm temperaturas médias diferentes uns são mais frios outros mais quentes mas podíamos era fazer tudo isto por exemplo em relação ao ano de 2012 vamos juntá-los todos em 2012 e ver o que é que aconteceu em relação a 2012 se quisermos fazer isto bem isto em teoria se calhar devia ser feito em Kelvin que era a escala absoluta mas vamos ignorar isso e fazer em Celsius e o que nós estamos a fazer aqui de operação é no fundo dividir cada valor da série toda pelo último valor da série e vamos fazer tudo em proporção a 2012 portanto todos estes da linha azul vão ser a dividir por este aqui todos os verdes vão ser a dividir por este e assim por diante mas uma maneira de fazer isto seria fazer um ciclo e depois fazer as divisões todas com o ciclo lá dentro ou assim não precisamos fazer isso porque temos o NumPy e temos aquelas regras de Broadcasting então o que podemos fazer aqui é da nossa tabela todas as colunas exceto a primeira vamos pôr os valores de dividir todas as colunas exceto a primeira e é exceto a primeira porque a primeira é dos anos não vamos mexer é pelos valores que estão na última linha dessas colunas então na última linha dessas colunas nós vamos obter um vetor que tem 5 elementos porque são as colunas além da primeira na última linha vamos obter um vetor com estes valores de 2012 para os 5 países estamos a dividir uma matriz que tem N linhas e 5 colunas por um vetor com 5 valores portanto o que ele vai fazer é dividir dividir cada linha desta matriz por estes 5 valores e emparelhando o primeiro desta linha com o primeiro dos valores o segundo com o segundo e assim por diante são aquelas regras de Broadcasting que é exatamente o que nós queremos para dividir todos os elementos desta série por este valor e todos os desta por este e assim por diante portanto conseguimos fazer isso só numa linha colocar naquela parte da matriz que corresponde às temperaturas as temperaturas a dividir pela última das temperaturas e agora podemos fazer novamente o plot e temos aqui agora por acaso isso quando já não está certo isso deve ser a temperatura relativa a 2012 mas ficamos com o gráfico assim portanto estamos a pôr a escala de todos em função da temperatura que tinham em 2012 2012 será o 1 e tudo o resto nós podemos ver que era mais baixo portanto aqui conseguimos ver que houve este aumento de 0.9 nesta escala até 1 ao longo deste século mas podemos ver aqui que isto não fica muito bem ajustado por exemplo aqui a Alemanha parece estar um bocadinho mais abaixo outros a Grã-Bretanha parece estar um pouco mais acima porque como isto varia de ano para ano se o 2012 foi um bocadinho mais frio do que a média teria de esperar ou um bocadinho mais quente depois ficou o gráfico todo desajustado com isso então uma ideia será fazer um ajuste melhor que é por exemplo minimizar o desvio quadrático entre as várias séries e vamos tentar ajustá-las o melhor possível para elas sobreporem o melhor umas às outras este tipo de coisa já parece um pouco mais complexo mas mais uma vez nós temos ferramentas para fazer isto e aqui no Sci-Fi nós temos uma função bastante simples para usar para isto que é esta do Curve Fit esta usa a minimização do erro quadrático para ajustar os parâmetros de uma função portanto é uma coisa parecida com o solver do Excel assim ajusta os parâmetros de uma função de um X de maneira a minimizar o erro quadrático em relação a um Y há um alvo que nós queremos para os valores que esta função dá como output e a função tem um input fix mais uns parâmetros variáveis e esta Curve Fit vai ajustar esses parâmetros variáveis para aproximar o mais possível o output da função do alto e isto pode servir se vocês quiserem fazer o ajuste do modelo de um polinómio de uma reta de uma coisa qualquer basta escrever a função portanto o que é que nós vamos querer fazer aqui vamos ajustar tudo ao primeiro país que será Portugal e vamos usar aqui uma escala linear vamos mudar a escala das temperaturas de cada um dos países para aproximar o mais possível da temperatura de Portugal e vamos fazer isso com todos cada um deles vai ter a sua escala mas vamos tentar ajustá-los a Portugal então vamos criar primeiro esta função que recebe o X a temperatura de um país e um parâmetro de escala e devolve simplesmente a temperatura com a escala alterada multiplicando-se por isso portanto se isto for 2 ele vai duplicar a temperatura se for 0.5 vai ser a metade e assim por diante portanto esta é a função que nós vamos usar para alterar a escala de temperaturas de cada país para tentar ajustar a Portugal e agora vamos usar este Curve Fit do Optimize para calcular para cada país qual é que é este o valor deste parâmetro que melhor ajusta a sua temperatura à de Portugal e para isso nós vamos começar aqui recebendo as temperaturas vamos ver quantas quantas colunas é que temos aqui na nossa temperatura e vamos criar um vetor com valores todos a 1 e vamos assumir que esta será a nossa escala por default todos eles vão ter uma escala de 1 ou seja a temperatura fica onde está a primeira coluna das temperaturas será o ano a segunda é a temperatura de Portugal que é aquela que nós queremos usar como referência portanto o primeiro país que vier aqui na lista é o que nós vamos usar como referência portanto só vamos ajustar a escala do segundo país em diante o primeiro que terá o da referência só os outros é que vamos alterar a escala então para cada um dos outros portanto começando na terceira coluna que é o segundo país até ao fim vamos usar aqui o curve P para ajustar esta função o parâmetro ali de escala daquela função tendo como alvo desculpem tendo como valor de x a coluna de índice ix portanto o país que nós estamos a ajustar e o alvo que é o valor de y que ele tem de obter a coluna correspondente ao primeiro país que é a segunda coluna das temperaturas portanto o que é que esta função faz esta função vai receber como primeiro argumento uma função qualquer pois o primeiro argumento são os valores de x e o segundo argumento ou os outros argumentos a seguir são os parâmetros a ajustar que no nosso caso será simplesmente a escala é o parâmetro que é preciso ajustar e vai receber também os valores de x que nós damos e os valores de y que são o alvo portanto vai alterar aquele parâmetro até o output da função que nós especificamos ser o mais próximo possível do y dessa maneira nós ajustamos a nossa curva aos valores de y então é o que temos aqui vamos dar aquela função a temperatura do país é o x que nós recebemos o parâmetro que vai mudar é a escala que fazemos a temperatura desse país de forma a aproximar o mais possível da temperatura do primeiro país e agora temos aqui os vários fatores portanto esta vai ser uma lista que vai ter um 1 no primeiro elemento um 1 no segundo elemento porque é o do primeiro país a escala do primeiro país será 1 também e depois vai ter valores que variam dependendo de como é que temos de ajustar os outros países ao primeiro e agora simplesmente temos de multiplicar a temperatura por estes fatores todos os anos vão ficar na mesma porque o fator dos anos é 1 o primeiro país vai ficar na mesma porque o seu fator também é 1 e os outros todos vão ficar ajustados de maneira a sobrepor o melhor possível no primeiro e agora vamos ler as temperaturas vamos mudar a escala e vamos fazer o plot novamente portanto neste caso é a temperatura em graus Celsius mas alterada a escala para o primeiro país que nós temos na nossa vida e agora temos um ajuste um pouco melhor comparando com este este está numa escala até 1 porque é o correspondente a 2012 e há aqui um desfazamento maior neste país por causa da oscilação no último ano aqui eles ficam mais endireitados e estão todos na escala de temperatura correspondente ao primeiro país que nós usamos claro tivemos de alterar os mais frios e os mais quentes e assim mas depois ficaram todos naquela escala portanto isto é um exemplo de uma coisa que seria pareceria complicado fazer pelo menos à mão ou no Excel ou uma coisa assim que é ajustar minimizando o erro quadrático as escalas todas mas que é bastante simples se vocês usarem estas funções que vocês têm por exemplo no SciPy que fazem essa minimização e fazem o ajuste portanto só precisamos de pensar como é que vamos escrever a função que faz o ajuste e depois esta determina os seus parâmetros agora vamos ver uma coisa que podemos fazer aqui é tendo todos aqui à mesma escala como temos aqui muita variância entre os países podemos fazer uma média entre eles e fazer o gráfico da média dos vários países portanto todos aqui à mesma escala então podemos fazer isto esta função que vai fazer recebe as temperaturas todas de todos os países vai-se pô-los todos à escala do primeiro e depois calculamos aqui uma nova matriz com duas colunas e o mesmo número de linhas da primeira portanto este atributo de shape de um array do NumPy dá-vos um tuplo com o comprimento em cada dimensão portanto o shape 0 é o comprimento ao longo das linhas o shape 1 seria o comprimento ao longo das colunas o shape 0 será o número de colunas que a matriz tem desculpem o número de linhas que a matriz tem então vamos criar uma matriz que está toda a 0 esta função 0 vai-nos devolver uma matriz toda preenchida a 0 que tem tantas linhas quanto temos nas temperaturas mas só duas colunas a primeira coluna desta nova matriz vai ser simplesmente uma cópia da primeira coluna da outra porque são os anos é aquela que tem a lista dos anos onde vamos corresponder as temperaturas todas a segunda coluna da nossa nova matriz das médias vai ser a média aqui o average de todas as colunas a exceto a primeira da nossa tabela e feita na direção 1 ou seja no segundo eixo na segunda direção que é a direção das colunas portanto o que estamos a mandar fazer ao NumPy é pegar numa matriz e fazer a média assim na direção das colunas portanto vai-nos dar um vetor com o mesmo número de linhas que a primeira matriz tem e a média de cada uma das linhas nessas nessas entradas portanto controlando aqui o eixo vocês podem decidir se querem fazer nesse caso o eixo 1 estamos a fazer a média na direção das colunas portanto vamos ter um valor da média para cada uma das linhas e será uma coluna com esses valores todos fizéssemos hexis 0 estávamos a fazer a média na direção das linhas portanto íamos ter a média para cada uma das colunas da matriz portanto assim estamos a fazer a média na direção das colunas ou seja para cada ano estamos a fazer a média dos vários países e vamos pôr isso na segunda coluna da nossa matriz com as temperaturas médias e agora temos novamente o plot e neste caso temos este plot aqui que será para cada ano a média dos 5 países portanto estamos a fazer a média nessa direção há alguma dúvida? é sim é é é este é do não pai mas tem dúvida na parte da matriz no caso a média que ele sai ele pega a coluna correspondente a cada país através de uma linha certo? exato porque nós estamos a dar a matriz toda exceto a primeira linha que são os anos essa não entra para a média e estamos a pedir as médias na direção das colunas portanto as médias são feitas assim ao longo dos é a média de todas estas colunas para cada linha e então vamos dar um vetor que tem tantos elementos quanto o número de linhas da minha matriz se eu fizesse o axis zero dava-me um vetor que tinha tantos elementos quanto as colunas da matriz e em cada um deles era a média da coluna porque eu estava a fazer a média nesta direção isto parece pouco intuitivo quando temos duas dimensões mas isto é para generalizar para n dimensões por exemplo eu posso ter uma matriz tridimensional e se faço a média ao longo de um eixo eu obtenho uma matriz bidimensional com as médias todas ao longo deste eixo portanto temos de imaginar isto como estando a olhar para a matriz numa direção e depois fazendo a média nessa direção agora uma coisa que podemos ver aqui também é que há muita oscilação de ano para ano portanto podemos suavizar este gráfico fizemos uma média móvel ao longo dos anos chegamos aqui numa janela e vamos fazendo uma média ao longo dos anos e suavizar o gráfico portanto vamos criar uma função que nos dá o tamanho recebe o tamanho da janela e vai calcular essa média móvel ao longo do gráfico por isso nós tivemos aqui um conjunto de valores tivemos uma janela de tamanho 3 por exemplo o primeiro valor que nós temos na nossa média móvel será a média destes 3 aqui e precisamos fazer um slide que vai do ponto forte 0 ao ponto forte 3 e calcular a média do que está ali dentro depois vamos andando o slide vai ser de 1 ao 4 portanto é fácil de ver que o tamanho do slide é o tamanho da janela e os índices vão crescendo 1 de cada vez e vamos calculando as médias ali até ter a média móvel no final vamos acabar no comprimento menos a janela mais 1 portanto isto será o fim do nosso slide portanto aquele 6 nós podemos fazer as contas de quando é que chegamos ao fim começamos do 0 e chegamos ao comprimento menos o tamanho da janela mais 1 que será o último ponto de sorte então podemos fazer isto depois de fazer isto no papel para perceber onde é que começa e onde é que acaba vamos fazer aqui a média móvel um vetor de valores o tamanho da janela a média móvel terá um vetor que vamos começar a 0 e que terá tanto elementos quanto o comprimento daquele vetor menos o tamanho da janela porque vamos perder alguns por causa do tamanho da janela mais 1 e agora para cada índice neste neste range portanto devemos começar na janela e até ao comprimento da janela mais 1 portanto neste caso estamos a começar aqui no último do índice se vocês quisessem podiam começar no primeiro agora a única diferença que faz é a conta que nós fazemos aqui se nós estamos a usar se estamos a fazer o ciclo com este valor por 3 4 etc até ao 9 ou se estamos a fazer o ciclo com este valor por 0 etc até ao 6 portanto é questão de fazer as contas de onde é que começa e onde é que acaba e fazemos este ciclo aqui e agora para cada elemento correspondente da nossa média móvel vamos fazer a soma dos valores que nós obtemos aqui neste slice dos nossos valores a dividir pela janela se usássemos o NumPy podíamos calcular logo a média isso ali mas o que estamos a fazer aqui é simplesmente este slice aqui 0 a 3 1 a 4 etc portanto o índice menos a janela até ao índice se o índice for 3 e a janela 3 será do 0 a 3 1 a 4 3 somamos esses valores dividimos pelo tamanho da janela e temos a média em cada janelinha portanto podemos fazer isto desta maneira com o ciclo podemos fazer isto de uma forma um bocado mais eficiente e rápida se usarmos o este por exemplo a soma cumulativa do NumPy o que faz é darmos para cada elemento darmos um vetor com o mesmo número de elementos que o vetor inicial mas vai-nos dar a soma acumulada até cada um destes portanto aqui no 1 é 1 no 2 fica o 3 porque está a somar o 2 com o 1 no 3 fica o 6 porque soma o 3 ou o 3 que já tinha e assim por diante isto é usado às vezes se vocês querem ver a soma acumulada de alguma coisa que está a acontecer ou o integral ou algo assim é fácil usar esta função mas com esta a diferença entre dois elementos consecutivos dá-nos logo a soma da janela no fundo não é? a diferença entre o início e o fim da janela dá-nos logo o valor desta soma e nós podemos fazer isso fazendo esta operação com os vetores vamos pegar neste vetor da soma acumulada e começar vamos cortar uma fatia que começa no comprimento da janela até ao fim portanto se a janela for 3 começa do ponto 4 de 3 até ao fim por isso serão estes valores aqui do fim e vamos pôr aí o resultado destes valores subtraindo aqueles que começam do início e acabam antes este número correspondente ao tamanho da janela antes do último portanto estamos a pegar nestes e estamos a subtrair estes e vamos fazendo para cada um deles aquela diferença por exemplo o 6 o 6 menos 1 o 10 menos 3 e assim por diante portanto estamos a fazer a diferença entre os que estão àquela janela a distância e desta maneira não precisamos fazer o ciclo nem nada temos logo o resultado das médias móveis para que é que isto serve este exemplo? é só para vos mostrar que vocês podem pensar nestes problemas e resolver as coisas passinho a passinho com o ciclo e a fim se perceberem como usar aquelas ferramentas que existem conseguem ter a coisa mais eficiente mas não é necessário ir para esta solução portanto esta será uma solução um pouco mais complexa depois de já estarem habituados a pensar no problema e ver as ferramentas e assim mas mesmo que esta não seja clara como é que se faz é fácil pensarem no algoritmo ao espaço e usar aquelas peças básicas para fazer tudo portanto a ideia aqui destas bibliotecas é mais a possibilidade de facilitar o trabalho de programar quanto mais vocês conhecem as bibliotecas mas não é um requisito para resolver os problemas porque os problemas podem ser resolvidos com as peças básicas que têm dá um bocadinho mais trabalho mas se não valer a pena passar umas horas a ver a documentação da biblioteca então parte com as peças básicas e pronto portanto há aqui uma uma margem grande para vocês decidirem quanto é que querem aprofundar cada uma destas coisas só que ficassem com a ideia que pode compensar principalmente se depois tiverem de processar muitos dados e aquilo tem de ser mais rápido ou se tiverem problemas com gestão de memória de ficheiros ou assim podem ter de otimizar alguma coisa para ser mais mais no fundo mais viável ou mais aplicável o vosso sistema de processamento então agora vamos fazer tudo de seguida portanto vamos buscar as temperaturas temos ali uma janela de 10 anos vamos calcular a média com todos à mesma escala vamos copiar esta média para um novo valor para um novo vetor aqui portanto vamos ter a temperatura média só aquele valor que corresponde aos limites da escala e calcular a média móvel para aí e fazer o nosso gráfico aqui o que é que estamos a fazer eu sou a copiar a minha matriz da temperatura só com este número de linhas que corresponde ao tamanho das no fundo estou a tirar as primeiras linhas correspondentes ao tamanho da janela porque eu vou perder alguns anos quando estou a calcular a média móvel e então esta minha temperatura vai ficar com menos linhas do que a original e ao copiar são estas do original estou já a descontar aqueles primeiros anos portanto agora fico com uma matriz parecida com a que tinha tenho os anos e as temperaturas mas já não tenho os anos todos e calculo agora ali a média móvel para a segunda coluna e vou fazer o plot portanto aqui já começo um bocadinho depois do 1900 porque perdi aqui uns anos com o cálculo da média móvel mas tenho um gráfico mais suave outra coisa que podemos fazer em vez de calcular a média móvel vamos ajustar um polinómio vamos fazer uma curva assim para ver o ajuste a um polinómio neste caso um polinómio de segundo grau portanto isto são os valores que nós tivemos para os anos as médias dos vários países para os anos tem aqui uma certa discussão e esta será a curva do polinómio de segundo grau ajustado a estes dados isto é fácil de fazer porque nós temos no NumPy uma função chamada Polifit que faz este cálculo portanto basta dizer qual é o x qual é o y e qual é o grau do polinómio e ele devolve-nos os coeficientes do polinómio que melhor ajustam entre aquele x e aquele y por isso não dá trabalho nenhum fazer isto a única coisa o único detalhe aqui que dá um pouco de trabalho é que quando nós estamos a ajustar polinómios nós estamos a pôr o x o x quadrado e assim por diante se nós temos valores de x começando em 1900 isto depois pode dar uns números muito grandes que quando ele tem de combinar de somar com números mais pequenos vai perder precisão para redondamento etc portanto não convém fazer ajustes de polinómios com números começando o x em milhares mas nós podemos mudar a escala disto fazer o ajuste de polinómio e depois mudar outra vez de volta portanto o problema aqui é simplesmente o problema de cálculo numérico com algarismos significativos limitados que depois se nós quisermos somar um número muito grande a um número muito pequeno o número pequeno desaparece porque não há precisão suficiente para somar os dois portanto para fazer isto o ajuste do polinómio é fácil é só usar a função poli-fix o que precisamos fazer é simplesmente mudar a escala dos anos em vez de contarmos a partir aqui do 1900 vamos considerar que este é o ano 0 este será o ano 120 ou o ano 112 no 2012 e aí temos valores mais pequenos e o polinómio já funciona melhor portanto vamos fazer os anos relativo ao primeiro será cada um dos anos portanto todas as linhas coluna 0 menos o primeiro dos anos que é logo aquela célula 00 da matriz fazemos o ajuste do polinómio aí e depois fazemos o plot com os anos originais portanto o polinómio está calculado para aqueles anos começando a contar no 0 mas no gráfico podemos pôr a começar no 1900 portanto o que é que é importante aqui há várias coisas que fizemos aqui que não seria fácil de fazer à mão sem estas ferramentas mas se vocês souberem como é que funciona o NumPy ou o SciPy ou pelo menos lembrarem-se que podem fazer isso e ver a documentação há aqui muitas coisas que podem fazer facilmente com os vossos dados portanto uma parte importante também deste curso não é apenas vocês aprenderem a fazer o que já sabiam que podiam fazer mas descobrirem que há outras coisas que podem fazer com os dados que se calhar não vos ocorreu porque pareceria demasiado complicado ou não tinham ferramentas para fazer então vamos ver aqui só um exemplo disso vou voltar aqui à bioquímica alguns de vocês devem conhecer esta parte da cinética enzimática quem não conhecer também não há muito problema a ideia aqui é que nós temos uma reação química em que temos um catalisador que reage com o substrato e o que acontece é que a velocidade da reação vai depender da concentração do substrato se nós pusemos mais substrato a reação inicial vai ser mais rápida no entanto a certa altura já não adianta pôr mais substrato porque já estamos a usar o catalisador ao máximo que ele consegue ser usado e então isto vai tender a fazer uma curva assim nós medimos a velocidade inicial da reação em função da concentração do substrato ela vai ser cada vez mais rápida conforme vamos alimentando mais o catalisador mas às tantas já não vai subir mais a velocidade porque já chegámos ao máximo de capacidade do catalisador e tem esta expressão desta curva assumindo este modelo de Michaelis-Menten tem esta forma a velocidade inicial da reação será proporcional à velocidade máxima quando o catalisador está completamente saturado de substrato multiplicada ali pela concentração de substrato e dividida pela soma entre a concentração de substrato e este KPM terá uma indicação de qual é a concentração de substrato à qual o catalisador está meio saturado está a 50% da saturação portanto isto controla a forma desta curva o fítio onde ela vai acabar e quão inclinada vai ser aqui no início e nós podemos medir experimentalmente estas velocidades fazendo a experiência com diferentes concentrações de catalisador medir a velocidade inicial e é isto que nós temos representado aqui portanto para estas concentrações desculpe não este catalisador é do substrato estas concentrações de substrato 1, 2, 5, 8, 7 medimos esta velocidade inicial e temos aqui o gráfico agora o que queremos fazer é ajustar uma curva ajustando aqueles parâmetros calcular aqueles parâmetros que melhor ajustam a curva estes dados a maneira clássica que nós aprendemos a fazer isto na faculdade é linearizar aquela expressão com logaritmos e depois fazer uma redução linear isso é prático para fazer com a calculadora mas tem um problema que é quando nós fazemos a redução linear nós estamos a assumir se há um erro normalmente distribuído no eixo do zifron mas quando fazemos o logaritmo disto se houver um erro normalmente distribuído nestas medições porque há sempre um erro na medição o logaritmo da distribuição já não vai ter uma distribuição normal o logaritmo desse erro e então este modelo não é muito correto porque nós estamos a fazer um ajuste minimizando o erro quadrático que é a solução de máxima por semelhança assumindo um erro normalmente distribuído numa coisa que já não tem o erro normalmente distribuído que nós fizemos o logaritmo portanto o melhor será ajustar os parâmetros minimizando o erro quadrático diretamente entre o que é previsto pela equação com aqueles parâmetros e o que nós estamos a observar sem andar a pôr logaritmos aqui portanto o que vamos fazer aqui é usar uma função de minimização para minimizar esse erro quadrático que nós temos no SciPy e a única coisa que decidamos fazer é criar a nossa função que calculou o erro quadrático entre os valores previstos e os valores observados então vamos criar essa função o custo aqui que nós temos de minimizar nós vamos receber um tubo com os parâmetros os parâmetros serão estes o Vmax e o KPM e vamos receber aqui a concentração de substrato e a velocidade inicial medida vamos prever qual seria a velocidade inicial para cada concentração de substrato se aqueles parâmetros estivessem corretos então as previsões terá o Vmax vezes a concentração de substrato a dividir pelo KPM mais a concentração de substrato portanto terá isto este S é um vetor de um Numpy e estes parâmetros cada um deles são um escalar mas nós podemos usar aquela capacidade do vetor de um Numpy de fazer o broadcasting portanto quando multiplicamos este Vmax pelo S obtemos o produto do Vmax por todos estes valores de concentração de substrato portanto obtemos um vetor aqui temos outro vetor o KPM somado ao S está a somar a todos aqueles valores dividindo este por este dá-nos um vetor com o mesmo tamanho e que estamos a dividir elemento a elemento portanto o que estamos a calcular aqui na previsão será um vetor com a velocidade inicial prevista para todas aquelas concentrações de substrato e agora vamos subtrair a velocidade inicial prevista a velocidade observada portanto estes valores aqui nós observamos experimentalmente ao fazer esta diferença nós temos dois vetores com o mesmo tamanho vamos fazer a diferença elemento a elemento fazendo o quadrado nós estamos a fazer o quadrado de cada uma destas diferenças e depois somamos tudo portanto temos o erro quadrático total ali como resultado final o PREST é a velocidade inicial prevista a partir dos parâmetros portanto é isto dado um parâmetro Zmax e o KPM para todos os valores de substrato nós prevemos qual é a velocidade inicial da reação portanto o que estamos a fazer é isto é para cada valor de substrato estamos a prever onde é que devia estar o valor sim, os diários agora temos ali os observados o V portanto o V menos o PREST ao quadrado é o erro quadrático da nossa previsão em relação ao observado e isto dá-nos o total dos erros quadráticos ok então esta função o que faz é dado um conjunto de concentrações de substrato e de observações da velocidade inicial para cada uma destas concentrações de substrato diz-nos qual é o erro quadrático de um modelo com aqueles parâmetros se for aquele valor de Vmax e aquele KPM dá-nos este erro em relação ao que está o CPI agora o que vamos fazer aqui é vamos buscar esta função de minimais do SAIPI que é uma função que serve para minimizar outras funções ou seja ajustar os parâmetros que nos dão um valor mínimo da função que nós queremos e vamos minimizar aquela função do erro quadrático para isso o que precisamos dizer ao minimais é qual é a função que queremos minimizar como é que é a forma do primeiro argumento e qual é que é o valor inicial que nós vamos usar portanto esta nossa função está à espera nos parâmetros em primeiro argumento receber os valores do Vmax e do KPM portanto tem de ser uma lista ou um tuplo com dois elementos por isso vamos dizer aqui ao minimais que tem de ser dois valores que ele está a tentar minimizar e vamos dar-lhe um valor inicial porque a maneira como o minimais funciona é que ele começa de um ponto vai vendo à volta o que é que reduz o valor da função e depois vai alterando até que já não consegue reduzir mais e é esse processo que tem de partir de um valor inicial vamos assumir que será um para o Vmax e um para o KPM e depois ele descubra o que é que é melhor a partir daí além disso a nossa solução que queremos minimizar pode ter outros argumentos que não têm nada a ver com o minimais porque o minimais só vai querer mudar os valores daquele primeiro vetor então nós podemos dar isso aqui neste parâmetro opcional do minimais podemos dar um tuplo com todos os argumentos adicionais que queremos dar à nossa função portanto neste caso a nossa função precisa das concentrações de substrato e a velocidade inicial então vamos dar isso aqui adicionalmente mas notem que estes argumentos minimais não vai fazer nada com eles vai apenas passar à nossa função não precisa de mexer neles só vai ajustar aqueles mas isto permite-nos encaixar funções diferentes que precisam de coisas diferentes nesta você precisa de inglês? sim ok so i'll see so this is how we use minimais we give the starting points the initial guess the function we want to minimize the output of this function the additional arguments that we want for a function and optionally we can also put constraints on the limits of acceptable values in our case it doesn't make it doesn't make any sense to have negative values for Vmax or Km because that's that's not physically meaningful so we can specify with a set of boundary pairs one for each parameter the minimais is trying to optimize we can specify that the first one must be from zero to none so none means there is no upper bound but there is a lower bound at zero and the second parameter the same so none of them can be negative but they can be as high as necessary to see the curve so now we call minimize this gives us an object with the result so this has lots of things like the number of iterations the error at the end whether or not the minimization succeeded and so on but also has one attribute which is x which is the best set of values that minimize found so the set of values that minimize the function we wanted to minimize so these would be the vmax and km corresponding to the minimum of the error function so the optimum values for our curve and now we can use this to plot so how can we do this we can this is just a function for plotting we receive the vmax and km parameters for the curve and the data which is this matrix with the concentration in the first line this one here concentration and the initial velocity and we can specify a file to save our plot so we need to compute this line here in order to have a smooth line we need to have many points in the x so that we don't see the jagged edges of the line joining the point so we do this with link space we start from 0 until the maximum value of the subface concentration so this is the first line in the matrix it goes to 50 but we can add a bit more say 10% more so that we don't finish the plot exactly on the last point but we have a small margin here so this is this multiplication here 1.1 so the maximum on the x axis multiplied by 1.1 and we want 200 points in this range this is the way link space works so this is a very useful function for plotting curves because you get a large number of points and it's easy to plot the curve there now we compute the y one's values for all these points in the curve to draw this line this is simple we just apply the equation we have here v max times dx so the substrate concentration divided by km plus dx so this is the formula here v max times these values divided by km times these values note that this xf is a vector with 200 points but since this is a non-pi vector we can do this operation all in one go now we create a figure we draw this line in red with a thickness of 2 and now we plot the data so the x values for our data is the first line of this matrix here the substrate concentration the y values are the second line and we draw a blue cross with a marked size of cells and the thickness of thick so this controls the aspect of this structure whether thinner or thicker and larger or smaller and you can change this so this way we have the value for v max and km we have the curve plotted there and in our graph and note that in this case we determine the curve by minimizing the quadratic error directly to the values and not the logarithm of the values so we are not cheating and changing the distribution but there is something other that we can do this is not particularly new you can do this approximately by hand but there is one thing that we can do which is to estimate the confidence interval the error margin for our parameters because we have the best parameters here but we we don't know what is the margin of error for v max or km we just have the best one one way of doing this generic way of computing these statistics is by bootstrapping the idea is that one way of estimating the error the error margin for the parameters would be to repeat the experiment because these values are affected by some random error and if we repeated the experiment they could fall in some different place and we would have a slightly different curve and if we repeat the experiment 100 times we get 100 curves and we can measure the range of values for the parameters however repeating this experiment 100 times unless you have a lot of students then it's really tough to do so what we can do is use bootstrapping which is we are going to pretend we repeated the experiment by resampling data from the samples that we have so imagine that the data that we have is a sample of all possible values we can obtain if we now resample from this data with reposition so some values come repeated but others are omitted we get a new sample that has approximately the same distribution as what we would get from a new experiment and so bootstrapping the idea is that we are going to create new samples by resampling with reposition the data we already have if our data is completely random so suppose that we have a scattering of points here or something like this for example we could do bootstrapping by resampling this data set we have here 112 points we could generate a set of 112 points by resampling these with reposition so some points would be missing others would be duplicated but we will get something that has approximately the same distribution just would be a different sample and we could generate many of them like this in our case it doesn't work quite like that because although these y values are affected by some random noise due to the measurement the x values are determined by us so we choose which values of concentration we are going to use okay the idea of resampling I'm going to show this a bit better but then I can go back here so what I'm going to resample here is the source of noise the noise here is on the measurement of the velocity the concentrations are fixed so let's see how we can do bootstrapping here which is to first compute these residual values which are the differences between the observed values and the ones predicted by the best curve so this is how scattered the data is around the best curve and we're going to assume that these things occur at random because of measuring the velocity these positions are fixed because we choose which concentrations to use but these have random noise associated with them so what we can do is we have these values of noise some are positive some are negative we can generate a new set of points by choosing randomly which noise to give to each point so now we can create new data points by picking at random these values and adding them to the curve if we do this at random we get different sets of points so this is the idea of good strapping we are taking a sample of some random variable so in this case the random variable is the noise associated with each of the points and we are resampling that so we assume that these noise values are a sample from all possible noise values and now what could be a different data set it could be a data set with these noise values all scrambled so some could be repeated some could be omitted we just pick at random because the noise can occur at random in any measurement and this is the idea of good strapping you take what is random in your data what is randomly affecting your data and you resample that random distribution to generate new data no we are assuming that the noise value has some fixed distribution given by the universe because of the noise in measuring the velocities and so on so if we want to generate data like this we can generate a new set of points by for each point choosing at random one of these errors so for each point we're going to choose at random one of these errors so suppose that we're going to create a new value for this point if by choosing at random we end up with this error then this point will be slightly above the curve here if at random it was this error it would be very close to the curve and we do this for each point here so we are resampling the source of noise in our data and we are getting new data sets that have the same distribution of noise relative to as the original data had so the more scattered our points are around the curve the more scattered they will be in this resampling in the bootstrapping replicas that we create so now we can for each of these data sets compute a new curve and we get a new set of parameters and then we can look at the distribution of the parameters now to do this by hand would be laborious but we have Python and we can just tell the computer to do this so we do this residual bootstrapping function that receives the Vmax and Km of the best curve and a number of replicas that we are going to create this is the original data the concentrations and the initial velocity so we are going to start to create by creating the predicted values for our data so the concentration of substrates in our data and we are going to compute the predicted values given this Vmax and Km so these would be the points of the curve corresponding to each concentration so along the blue line the values corresponding to each concentration and now we are going to compute the residuals which are the differences between the actual values that we measure in our data the second line of our data and the predicted one by the curve so these residuals would be these red lines here some are negative some are positive but the distance between the point and the curve now for each replica we are going to create a set of random numbers so this again you can use the library but NumPy has this random module and you can get different random values normally distributed uniformly so this run int gives you a set of integers randomly distributed on some range we can specify the range so the range is from 0 to the number of points that we have in our data and how many of these values random values we want so we want as many as the number of points that we have so what we are getting here is a set of integers that goes from 0 to the number of points that we have and they can be repeated but they are pointing to which error we are going to use on each point so if this one for example for the first point we get the 3 at random 3 is the fourth element on the list so it would be the fourth error here so it would be this error we are going to give to this point if another one gets 0 it gets the first error and so forth the first residual value so we get this at random we throw the die and now we create a replica by using the predicted values from the curve so the blue line here and adding these randomly chosen residuals so we're going to get from the residuals in the order those that we want given by this set of indexes so if this for example is 0 2 3 we get the first one the third one and the fourth and so on so these two lines do the randomizing part we are getting a random sample of all those ridges we get a new replica from here and now it's the same thing that we did before we're going to minimize our function starting from this gap but instead of using the actual measured values in our data we're going to use this replica so this would be we are pretending that we repeated the experiment we are assuming the distribution of errors is the same but the errors fell on different points and so we get a different set of data so now we're going to adjust the cost function to this new replica of the data set and this way we're going to compute the different curves to all the different replicas and we have this list where we're going to append the pairs of Vmax Km for each replica so at the end we have a list of for example if we do it with 500 replicas we have a matrix with 500 pairs of Vmax and Km and now we can compute the average so the mean with this x is 0 we have the average value for Vmax and the average value for Km but we can also get an idea of the standard deviation in these ranges here and we this would be the the result that we have so we have this blue line is the best curve but then we have a family of curves that we can also get they are more concentrated here around the blue line but they spread out until they reach the range of residuals that we have the more scattered our data is the more scattered that set of curves would be and we can also look at the distribution of the parameters so these are the histograms for Vmax and for Km and we have an idea of how widely they range and how they are distributed due to our data set so this is something that is very easy to do with programming bootstrapping you can apply it in general to any data that has some source of noise because you can resample the source of noise and generate data with a similar distribution of those random errors and you can use that to extract statistics from your parameters from the data and so on and this is something that is easy to use with programming but very hard to do without programming so to repeat it 500 times and take the statistics would be very work intensive without programming so to sum up you have here the numpy arrays are more detailed in the textbook in these chapters 4 and 10 so numpy basically makes it easier to deal with matrices of numbers with arrays of numbers scipy has lots of useful functions for data processing all those things to adjust curves minimize functions and so on make it easy for you to adjust models to the data these examples are just to give you an idea of what to do and also to keep going back to these basic elements so we have the variables we have the loops the functions and so on these basic pieces that seem so complicated last week should by now start to make more sense as you get used to applying them an important thing so the details you just need to know enough that they exist and where to look up the details you don't need to memorize how to use this functions even I I've been doing this for years but I don't know them by heart I just have to look up everything when I'm programming but that part is not really a problem because it's not a limitation as long as you have an idea that those things exist looking up the documentation when you're implementing it's not a problem another thing that I'd like to point out is that the problems I'm showing you are not getting more complicated so the idea of the first day was a bit dense but the idea was that we had a clear target on the level of complexity that is realistic and useful to address and we are always aiming at that target what is getting easier is the more tools you have and the more you understand how to use these tools the simpler the code tends to be because now you can use these shortcuts and tricks to implement things but remember that you can always fall back to doing things step by step as long as you know the basics it's just you need to write a bit more code but you have always the options and this decision on whether to use the tricks or not use the tricks depending on each problem so you see there are lots of documentation and examples in sci-fi too if you are interested in fitting models then you should take a look at that thing and then see how to thing